Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim É sair vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Lembra de onde você veio E onde colocar a mão E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você Você não dorme Não levanta Tem muita gente Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou Deus mandou te dizer 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 Deus mandou te dizer